Eu sou a moça Alberto Maemi, sou o oficial do projeto Emigote, em Moçambito. E, bom, para falar um pouco sobre o que foram as grandes realizações do projeto, fazer que há muita coisa que já foi feita a nível do projeto baseado no Outcome Mapping, que é a metodologia de monitoria e avaliação que nós estamos a usar. E é uma metodologia, para mim, que é bastante importante, porque está envolver de uma maneira participativa todos os atores dentro da cadeia de valores. Porque nós estamos a ver agora os extensionistas, todos estão, os promotores, todos estão a caminhar em direção a quem são os nossos objetivos iniciais. Então, em relação à minha reflexão, em relação a este encontro em que hoje estamos no workshop, eu acho que é um encontro bastante produtivo, não é? Porque a primeira vez que nós tivemos um encontro era mais teórico, as pessoas todas não tinham uma ideia concreta do que, na verdade, aqui está-se a tratar. Mas depois deste tempo todo que nós fomos, precisávamos de virmos nos encontrar e olhar para trás o que nós tínhamos feito. Será que tínhamos pensado uma coisa muito positiva? Estamos a ver que, na verdade, todas aquelas que foram as nossas ideias, apesar de que eram uma base teórica, tornaram-se práticas. E está sendo muito positiva, eu acho que é mais uma ponte para a gente poder dar mais um salto naquilo que é o tempo que nos resta. Temos mais seis meses e durante esses próximos seis meses acredito que vai ser um momento para tornar, eu vou chamar de sincronizar, aquilo que eram as nossas pequenas falhas que nós tínhamos. Nós vamos tentar alinhar tudo. Uma coisa que é importante durante esses últimos seis meses, como já estamos a começar a fazer coisas muito concretas dentro do projeto, então, nesses últimos seis meses, nós queremos consolidar essas atividades que nós estamos a fazer. É claro que, na verdade, nós precisávamos de mais tempo para poder ter, porque mudança de comportamento, onde nós estamos mais focalizados, não é uma coisa que está a acontecer daqui para aqui. Temos ideias muito fantásticas, temos criadores-modelos, temos essas pastagens comunitárias, estamos a começar o processo de feira, estamos a fazer o processo de desenvolvimento e de alimentação. Então, isso são coisas, a alimentação suplementar no tempo seco. Então, são coisas muito importantes, mas que não podem ter a velocidade que nós precisamos. Em seis meses, nós não podemos consolidar esse tipo de atividade. Então, eu acredito que vamos deixar muitas atividades num bom passo antes de ficarem consolidadas. Mas, isso não é problema. Vamos tentar fazer o que é possível dentro do tempo que nos resta. Temos o IP, temos o envolvimento do governo, temos o envolvimento dos líderes comunitários. Então, eu penso que essas estruturas poderão ficar a dar algum contributo naquilo que é a continuidade das atividades. E aí E aí